Foi penalty ou não foi isso aí? Foi não, ladrão essa porra. Não foi penalty? Foi não. É o final, é o final. Correu, bateu, caixa! Sabe a frente! Sabe o ator de caixa, bateu a frente! Vem cá, vem cá, vamos falar aqui com o André, né? Isso. Qual a posição que você joga aí? Meia atacante. Meia atacante, hoje pelo visto vai comer 90 aí no banco, né? Normal, né? Não vai jogar mesmo? Vai. E o que você acha que tá acontecendo que você não tá entrando em campo? Opção de treinador aí. Esse negócio de opção de treinador quer dizer o que? Tô mal, não tô conseguindo, como é que é? Não, mas tá meia boca, né? Meia boca, né? É por isso que não tá jogando. Vamos fazer aqui, vamos dar um jeito de você jogar? Vamos falar com o treinador pra te colocar pelo menos cinco? Não, pô. Pelo menos cinco, hein? Já vai acabar, caralho. Não, pera aí. Ô, treinador, 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 gentileza. Vamos falar aqui com o treinador da, o, 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 São Paulo e da Vaz. O senhor tá bom? Graças a Deus. Eu tô aqui com o jogador André. É perda na favela! Ah! Campeão, né? Dá aí suas palavras aí, campeão. Primeiramente agradecer a comunidade, agradecer o Marinaldo, né, por essa brilhante copa, né? Não é a primeira dele que eu levo. Eu disputei três, com essa eu tô ganhando a terceira dele. Tá todo mundo de parabéns aí. Vamos comemorar agora que esse título é lá da favela. E agradecer também aqueles que não entraram em campo, né? Não entraram em campo, né? Mas é situação de jogo, né? Não adianta ter vinte e todo mundo querer jogar. Mas todo mundo agora vai comemorar que todo mundo é campeão. Obrigado. Só pode entrar onze. Vamos pegar uma água dessas aqui. Pode ser? Vamos falar agora a hora da festa. Uma torcida vai sorrir, a outra torcida vai chorar. E daqui a pouco eu vou mostrar o troféu. Editor, mostra o troféu pra nós. Olha! Falar aqui com o homem aqui. Ó, gente, Danis. Fala com o jogador aqui. Fala aí. Qual o gol que você fez aí? Foi o número dois ou o número três? Foi o terceiro, né? Terceiro, né? Pra fechar, como diz o outro aí. Fechar a tampa do caixão. Fala! O jogador em campo tá aqui. Eu fundei o Trantico, você não sabia disso? Você não sabia, não? Eu tenho 63 anos nas coisas. Não parece, não. Eu só lençou. Eu botei um Timar e estão meus meninos aí. Eu botei pra ser campeão de novo. Parente, não? Não. Será que vocês parecem um pouco? Pelo amor de Deus, cara. Não, vem cá. Parece um time. Não, parece um pouco. Por quê? Porque meu nono filho joga com ele. É isso, né? Meu nono. Nono filho. Chega, vai comprar uma televisão. Chega de fazer menino, viu? É. É isso, fala aí. Campeão Invicto, como é que foi essa campanha aí pra você? Foi bastante difícil, né? Difícil não foi, né? A gente deixou muita equipe boa pra trás. Dona Semi foi um jogo muito pegado, muito difícil. Mas a favela precisava disso aqui. Já tava em busca há muito tempo. E agora é comemorar, né? Voltar pra casa só terça-feira. Nós é artilheiro? Não. Os meninos até me zoavam. Fazia jogada, fazia jogada e... Tava lá na lua. Hoje saiu, hoje saiu. Hoje saiu, hoje saiu. Quer dedicar esse gol pra alguém? Essa é a vitória, esse título? Não, não. Só a minha mãe mesmo que tá aqui. A mãe tá ali, né? Cheio de orgulho. Falou o jogador e agora é bailão. Agora é só terça-feira. Fala o bailão. Vai terça? Quarta. Que que é isso? Tá doido, já começou os trabalhos. Tamo junto. Vem cá, vamos falar aqui o homem. Não, é esse não? Não, esse é do meu nome, Matheus. Ah, eu sei que era você, né? Você é outro cara, né? Não, esse é do... Outro cara que as B.O. lá, né? É outro cara. Tem nada a ver com você, né? Primeira vez que eu tô falando. Vamos falar de futebol. Já foi substituído? O que aconteceu? Tá saindo. Mas o que aconteceu? Não, tá ganhando aí. Não, geralmente quando é substituído é porque não tá rendendo. Cancei. Não, cansou não. Cansou não, não tava rendendo. Não, eu fiz o gol. Não, seja humilde. Não, eu fiz o gol. Não, você não fez o gol. Você achou o gol. Eu sou artilheiro, parceiro. Artilheiro? Eu acho. As palavras do artilheiro aqui no nosso canal, vai. Tô muito feliz, tá ligado? Não, faz de conta que você é jogador. Faz de conta que você sabe jogar bola. E dá uma entrevista daquela de ir pro Fantástico, pô. Graças a Deus. A gente tá vindo uma caminhada boa. E hoje vai ser diferente. Possamos sair com o título em nome do Senhor Jesus. Vamos sair com a taça. E vamos levar pro morro. Fazer todo morro. Só whiskyzada. Agora é... Não, mas jogador pode beber? Pode. Depois do jogo pode. Whisky, essas coisas tudo? Mas eu preparo físico pra próxima. Amador, é profissional. Amador pode, né? Amador pode. Profissional pode não. Pode não. Quer mandar um recado pra alguém aí? Finalizar? Um abraço pra todas as mulheres do mundo aí. Que isso? Você jogador falando assim ao vivo e as mulheres? Não, a gente tem que falar, oi. Tá solteirão? Não, você tá solteiro ou não? Não, você tá solteiro ou não? Eu namoro, namoro. Mas por que você mandou um recado pra todas as mulheres? As mulheres são bonitas, né? Eu não sei. Aí você resolve ficar só uma mulher, oi. É, oi. Pra ela você não vai mandar um recado nenhum, não? É, oi. Cheio de medo. Vou falar aqui com o Pachá. Ele é autor do primeiro gol, né? Sim. Pachá que tem nome de farinha de mandioca. Sim, pipoca também. Pipoca também. Você é dono lá da empresa, não? Não, não. É, ser treinado ao dia, ser profissional. Mas tem treinamento ou o que é bagunça? É bebida, gola, agora é só gola. Que negócio é cachaça? Cachaça, se não for embora jogar, vai jogar. Qual posição você joga aí? Meia, camisa 10. É 10 mesmo? 10 mesmo, humilde homem. Se não for com as 10, não joga, né? Não, não. É humildade sempre. Em primeiro lugar, sempre humildade. Foram campeões invicto. A equipe nossa é muito boa, rapaziada. Excelente, treinador. Sem palavras. Seguimos o nosso objetivo, né? Quero ser campeão. Artilheiro não, né? Não, não, não. Mas cheguei, tava brigando lá. Fiquei em segundo ou terceiro. Esse negócio é dar assistência, não é fazer gol. Ah, mas agora eu tô gostando de fazer gol, mano. É mesmo? Tô. Deixa um recado aí pros atletas adversários. Principalmente os zagueiros que tem passado mal, os volantes. Quero pedir desculpa a todos os adversários que eu joguei aí que não conseguiu bater a gente. A gente foi campeão, com toda humildade. É isso, tava lá do homem, tá tranquilo. Agora é só resenha mesmo. Golou. É só bailão. Agora é hora de ir falar aqui com a rapaziada que ajuda a comandar o time junto ao título. Foi aí uma caminhada sem derrotas, né? Falar aqui com o capitão. Sem derrota. Quero agradecer todos os meus companheiros que lutou até o final. Quero agradecer toda a torcida que participou, veio todos os jogos, apoiou até o final. E nós é campeão, só. Muitos duvidos de nós e a gente chegou invicto. Atlantica é vapa. E ali na beirada de campo, ele que comanda a equipe rumo ao título. Vou falar aqui com o pescocinho, treinador da equipe. Parabéns aí pelo título. Boa noite. Muito obrigado a você, né? Pela essa brilhante cobertura aqui. E agradecer mais uma vez essa comunidade. Está de parabéns. Abraçou, né? Igual o Johnny acabou de falar. Quando nós entramos no campeonato, ninguém deu nada por nós. Mas nós fomos devagarzinho, devagarzinho. Estamos aí, ó. Pode levantar, ó. No momento que todo mundo está esperando, é hora de levantar a taça e grita o grito de campeão. Vamos falar aqui com as torcedoras que não sabem as músicas, tá claro, né? Foi? Não sabe a letra das músicas, né? Quem não sabe? Quem tá cantando lá? As meninas sabem, ué. Você não cabe. Eu sei, eu sou torcedora. Canta só uma aí, vai. Sai, cara. É chamaquê! Chamar o capeta! Quem mandou chamar? Atlantique é BH! Tem um negócio de, pera, vem cá, vem cá. Tem um negócio de capeta no mesmo? É, tem. Por quê? Eles mandaram chamar. Atlantique é BH. E o capeta? Que dever? Quem mandou chamar? Nós é o capeta. Não era pra chamar. Não, não era pra chamar. Chamou, tomou. Tem uma musiquinha fofinha, não? Da torcida? Tem, eu acabo lá. Vai, vai, vai. Lucita! Que isso? Pera aí, não, essa não. É uma fofinha, fofinha. Tem uma aí, fofinha? Uma música mais fofa, tem? Não, só o abuso do capeta. Uma música infernal. Quanto vai vir? Só o abuso do capetado que nós temos. É hoje, quem vai ser campeão que você acha? Atlantique é BH! Quanto que vai vir cá? Quanto, quanto? Eu acho que 3x1. Tá 3x1, não? Não, tá 2x2. Quanto que tá? Tá 2x3. Não sabe quanto tá o jogo. 3x1, 3x1. 3x1? Vai tomar mais um só, 4x1. Pra eles ou pra vocês? Pra nós, vai dar 4x1 agora. Bom, 4x1 Atlantique, aquelas coisas todas. E diretamente aqui da área VIP, foi pênalti ou não foi isso aí? Foi não, ladrão essa porra. Não foi pênalti? Foi não. Agora você acha que vai converter? Tá tranquilo, Atlantique pra nós é louco. Tá dominado, né? Tá dominado, é lógico. Pênalti roubado não entra? Vou convidar vocês pra ter a festa lá no PC. Mas você já tá dando o título como ganho? Com certeza. Aqui, ô irmão. Foi muita jornada pra nós chegarmos até onde que nós chegamos. O juiz arrumou um pênalti então? Não, mas não é contra juiz. Nós não conhece isso aí. Vai meter o de, como é que fala? O de misericórdia vai vindo daqui a pouco. Então vamos lá que agora é cobrança de pênalti. Fala, como é que é? Meu goleiro vai pegar. Então tá bom, vamos lá. Cobrança de pênalti. Vamos pra cobrança de pênalti ao vivo, tá? É ao vivo. É o penal. É o penal. Correu. Bateu. Caixa. Neste momento, Atlantique tem dois. Juventus tem um. E a torcida vai à loucura. Vem cá, vem cá, vem cá. Quando é assim, não sabe nem quanto tá o jogo. 3x1. 3x1 pra quem? O nosso, Atlantique. O nosso de Minas. 3x1 pra Atletique. A outra torcedora falou que vai tomar mais um gol. E aí? Só que não. Falou que vai tomar mais um. O Atlantique é o melhor que tá tendo. O Alan é o melhor goleiro do mundo. Mas ela falou que vai tomar mais um gol. Tem que deixar um recado pra ela. Que valor? Nossa, você é doida? Ah, sim. O Atlantique vai fazer mais de um gol. Ela falou que o Atlantique vai tomar um gol. Não, o Atlantique não vai tomar gol. Porque o Alan é o melhor. É o melhor. O Alan é o melhor. O Alan é o melhor. O Alan é o melhor. Alá, te amo. Alá, te amo. É tudo nosso. Ajustando o quê? Paraquedas isso aí não? Não, não. Paraquedas não, pai. Isso aí é só o equipamento de trabalho. Tirou foto nossa ali? Como é que é? É, fazer umas imagens, né? Registrar o momento, a partida. O jogo tá muito bom. Tá sendo um jogo empolgante aqui pra galera. O pessoal da Serra representando aí mais uma final. Vamos pra cima. Nosso trabalho é isso aí. Registrar, fazer o trabalho certo. Mostrar o nosso trabalho na qualidade da imagem, né? É assim que a gente vai desenvolvendo. E você tá torcendo pra quem aí? Não, o jornalista tem que ser imparcial. Fala só pra nós que isso não vai pro ar, não. Tá torcendo pra quem? Não, mas de toda forma. Eu não trabalho com torcida. Atlã o quê que você falou? De toda forma. Atlã... o quê? Atlantique? Vai tirar da minha boca? Temos aqui um torcedor imparcial, né? Não, imparcial. Quem ganhar, ganhou, né? Quem ganhar, ganhou. Quem ganhar e venceu, né? É, cara, importante é o jogo correr da melhor forma. Pra mim... Nem quem ganhar vai ganhar, nem quem perder vai... Vai perder. É isso? Nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder ou vai ganhar. É isso, né? É isso aí. Estamos juntos. Falei que o fotógrafo é tudo nosso. Na moral, o famoso treco. O homem que vai segurando ali, pega as bolas, cai lá fora. Não, não pega a bola não. Isso não, isso não, isso não. Na minha mente você não vai entrar. Não tem isso não. Não edita não, tá? Vai adição ao fim. Se editar, não chama a gente de novo não, né? Não chamo, porque são um cara que merece. É isso. Primeiramente, agradecer você. Trabalho aí sensacional, eu acompanho nas redes sociais. A comunidade toda da Serra me abraçou. Agradecer o pessoal do Mariquinha também. Nós temos jogador de lá, então não posso deixar de falar, né gente? Que o time tá de parabéns. Foi uma campanha sensacional. Acho que inédito no futebol de várzea, porque não jogamos nenhum jogo dentro de casa e levantamos aqui ó, a taça. Então é isso. Festa na favela. Vamos que vamos. Sucesso. Até a próxima, JB. É isso. Tamo junto.